És joia do tesouro do Senhor, és muito especial e aos olhos e sentimentos de Deus, uma joia rara e preciosa, que Ele sempre polirá e fará brilhar com admirável resplendor, através dos cuidados de Sua Santa Palavra e de Seu puro amor. Nunca serás pelo Senhor esquecida ou menosprezada, pelo contrário, sendo sempre lembrada, te alegrarás com os feitos deste zeloso ouribis em teu favor, fazendo resplandecer em teu coração todo o valor que tens, provando-te desta maneira que na vida não deves desistir jamais de nenhum dos teus sonhos, mesmo que as lutas e provações te estejam sendo neste momento muito duras e extremamente desgastantes. Creio de toda a minha alma, ao enviar-te esta mensagem, que coisas boas e excelentes já estão sendo a ti preparadas e que logo te assentarás a uma mesa farta e caprichosamente posta pelos anjos, tudo para que, ao te alimentares das delícias dos céus, tenhas fé, ânimo, força e coragem para enfrentares e suplantares aqui na terra a todos os males, fazendo com que brilhes ainda mais na presença do teu Criador, cegando aos teus vorazes adversários com a potente luz das bênçãos divinas que alcançaste através das fervorosas e esperançosas orações que ao trono de Deus alçaste, recebendo de lá, no mais profundo de teu íntimo, respostas de extraordinárias vitórias, fazendo de muitas alegrias transbordar o teu cálice. Deus te ama e antes de tomares qualquer decisão em tua vida, procura com justiça te lembrares disso. Tu és joia preciosa do tesouro do Senhor, bela e formosa e de incalculável valor, pois tens em ti a graça, que é Cristo Jesus, o teu fiel pastor. Un do 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 Legenda Adriana Zanotto